A Débora Mello começou a frequentar a academia só para ficar com as amigas. Mas quando ela veio para a Atos Brasilian Jiu-Jitsu, tudo mudou. Eu comecei a treinar quatro anos atrás, numa outra equipe, e eu não gostei do Jiu-Jitsu. Mas quando eu mudei para o Atos, eu comecei a ficar apaixonada pelo esporte, e agora eu gosto muito. Filha de pais brasileiros, ela nasceu em Atlanta, e mesmo misturando um pouco português com inglês, a gente já entendeu que ela está focada. Eu sempre queria ser um campeão de uma coisa, e eu gosto de lutar, e eu sempre queria ser campeã mundial, e agora eu sei que eu posso chegar lá. Mas antes não era assim, pois nem ela mesma acreditava no seu potencial. Antes que eu venha para a Atos, eu achei que eu não teve potencial para ser o melhor, mas quando eu comecei a treinar, eu vi que eu sou bom, e eu treino forte, eu malho, eu faço preparação física, e eu sei que dá para chegar lá com a cabeça certa. Hoje, a Débora treina Jiu-Jitsu de quatro a cinco horas por dia, além dos treinamentos fora, nas academias. Minha vida é tudo dedicada para o Jiu-Jitsu. Você gosta? Sim, eu amo. Eu tenho uma paixão para o esporte, eu amo. Sempre ajudou eu, eu fico mais calma, eu consigo focar aqui, faz minha vida melhor. Nada melhor do que fazer o que a gente ama, não é verdade? Deve ser por isso que, mesmo com apenas 14 anos, essa atleta de alto nível já conquistou tantos títulos. Conta aí, Débora. Eu ganhei três vezes Atlanta Open, Nova York, Jiu-Jitsu Con, Pan Americano, e eu peguei terceiro no Brasileiro agora, mas eu voltei mais forte e eu estou pronta para o Pan. Quantas conquistas em apenas dois anos, mas com certeza teve aquela com um gostinho especial, não é mesmo? Jiu-Jitsu Con. Por quê? Porque foi o nível mais alto, porque eu fui de faixa cinza para faixa amarela. Então, eu cheguei com as meninas que foram campeões do Pan na faixa amarela, e foi muito bom para ver meu nível de Jiu-Jitsu. Conta para a gente, campeã. O apoio da família tem feito a diferença para você? Muito. Eu acho que família é tudo, porque ele sempre vai falar para você a verdade, se você quer ouvir ou não, e ele sempre quer você para fazer a melhor versão de você mesmo. Então, eles puxam você todo dia, e ele sempre fala que tem que treinar. Se você está triste, vai treinar. Se você está com raiva, vai treinar. Se você está cansada, vai treinar. Tem que treinar. Ele sempre dá esse apoio que eu preciso. E ela também se motiva por poder representar a nossa nação e incentivar outras pessoas a praticarem o Jiu-Jitsu. Eu sinto muito feliz que eu posso representar o Brasil, e eu gosto de mostrar que toda pessoa pode fazer, se você é americana, se você é brasileira, se você é hispana, qualquer pessoa pode fazer. E é sempre bom ver minha família em Brasil, ficar feliz, assistindo eu lutar, e sempre ter o apoio do Brasil e dos Estados Unidos. E a Débora está ali, treinando igual gente grande, para representar o Brasil e a Atlanta no campeonato Pan Kids Jiu-Jitsu, que vai acontecer daqui a alguns dias. É um campeonato muito importante de nível mundial da categoria. O Pan Americano é o maior campeonato para as crianças. É como assim, o mundial das crianças. E sempre tem povo de todo lugar do mundo. Então é muito bom lutar com diferentes pessoas de diferentes equipes, para ver o nível de outros lugares, e sempre testa você, porque você não vai lutar com eles todo dia. Você não treina com eles. É um novo desafio toda vez que você vai lutar. Então, Débora, deixe um recado para as futuras gerações que se inspiram em você. Sempre dá a sua melhor, e fica feliz que você pode lutar, e sempre vai com tudo e luta com o coração. Quando você entra no tatame, você está representando você, seu país e seu treinamento. Então, sempre vai com tudo e dá a sua melhor. Débora Melo, guarde bem esse nome, pois ainda veremos muitos frutos da nossa campeã.